Música Ué, ué, peraí, seu aplauso só pela beleza! Ai, 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 deixa eu acabar com a festa Falarei o único boa noite Quero ver essa boate vir abaixo Boa noite Se tiver pessoas mais lindas que eu Levanta a mão pra cima e aplaude Coragem Se esse cara preto é de me ver fazer Liza Minel E olha que eu fiz Liza Minel Queimada de praia Entendeu? Mas nada que se importa Quero dizer que eu tive que usar uma biruquinha Mas esse é meu cabelo natural A gente discorre Sai nem do lugar Então é isso Homens, boa noite Vai ver o Edi Mulheres, boa noite Pessoas que tem mais que 5 Na carteira, boa noite 5 carniers atrasados Então eu vou falar o nome do programa Assim que eu falo o nome do programa Vocês aplaudem por pena, dó Vocês estão passadas com a minha beleza, né? Só esse brinco Oito apartamentos de 32 cômodos na Asa Sul E eu não sou uma pessoa que dê close É questão de condições Tá bom? Então está no ar Silvete Montilla Green Hazel Esse meu programa maravilhoso Queria agradecer as caravanas Queria agradecer as caravanas que vieram de todo canto do Brasil E do mundo pra assistir a nossa programação Então eu vou começar trazendo As candidatas em ordem alfabética Pra quem não sabe, em ordem alfabética É de AY Isso, ó Música Então deixa eu explicar Cada menina Conversa comigo hein Olha pra mim que eu dou duas facadas Cada uma de vocês Vão tirar uma bolinha São três cores Cada candidata vai ter São dupla Quem tiver a bolinha vermelha com a vermelha Vermelha com vermelha branca Entendeu? Vamos começar com a número um Que é a Karen Por favor, tira uma bolinha É só pra vir aqui viu Obrigada, a gente tem horário de metrô Vocês estão juntas Não é pra ter caso não Menina, sem muita confusão hein Te dá duas voadoras Você vai ver qual é o meu nome no jogo do bicho DJ O demônio É na hora que ele parar a música Essas bichas não assistiram Ai eu fico negra Eu vou rapidinho pros comerciais E volto dentro de 15 minutos Com muitos aplausos Já estou de volta Vamos de novo Ai Marilinha eu perdei Tem uma coisa que me deixa passar É gritar Ei Sem eu ter feito nada Vamos lá Machucou Mas a intenção é essa mesmo Quero ver uma quebra-cabeça aqui A nossa Era aí que nessa festa Ai o programa é meu Ai desculpa É você que tá cansada De dar uma hora Do passego meu amor Daquela bichinha que no MSN Diz que é homem Que não é porra nenhuma Eu tenho a solução Para o seu problema Não vai gastar dinheiro Não vai ter que levar Com o McDonald's Meu amor Não vai ter que comprar A mercudinha de marca E nem a nabolizante Pra bimba bombar meu amor Pra ter a solução Dos seus problemas meu amor Esse vai te fazer feliz gata Sem falar meu bem Que é super de jeito Que o meu amor tá novo Né meu bem Nas melhores casas E lógico Namoracarroeira.com Seu Brasil é o meu Vem cá vem Eu tenho aqui coisa boa Pra você meu amor Você é amiga Que tá aí Precisando do KY E não tem Vai na manteiga 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 Vende no Grupo Vende no Peixe Urbano Todo mundo pode comprar É o Vocês aplaudiam Que vocês entenderam A pior Vai voar E a gente já lemos Búzio e quem sai O Tênis chuta você Que tá com o Tênis Chuta qualquer coisa Filha da puta Sai daqui Ah meu Perdeu Pode aplaudir gente Pra participação Por pena e por dó Já é pra sair Viu meu amor Tá passando energia negativa Pra casa Viu meu amor Viu eu Viu meu amor Viu manteiga Viu anderen ability Viu minha forma Viu minha vida Viu minha forma Viu minha Boeing 수